Uma ação conjunta entre policiais civis de Áurea, Marcelino Ramos e viadutos, além de policiais da Brigada Militar, prendeu um homem de 26 anos no interior de Áurea nesta quarta-feira, suspeito de realizar tráfico de drogas na cidade. Durante as buscas no local, os policiais encontraram um pé de maconha com aproximadamente 2 metros e 50 centímetros, além de maconha e produtos utilizados para consumos da droga, assim como um estojo de munições calibre 36 e 12 e espoletas. Também foram localizados produtos que seriam para recarregar cartuchos e sementes para o plantio de maconha. Os policiais também apreenderam três aparelhos celulares e cerca de R$ 300 em dinheiro. Após ser ouvido na delegacia, o suspeito foi encaminhado para o presídio estadual de Erechim, onde ficará à disposição da justiça.